Shalom, shalom. Hoje é dia 19 do mês de janeiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano e nós estamos pelo nosso calendário judaico no dia 17 do mês de Shevat do ano 5.782. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rafzichain sobre Shemirat Halachon, que significa guardar a língua. Dentro desse aspecto é guardar a língua para as coisas negativas que estão conectadas com Lachon Haram. Lachon Haram significa língua má. Lachon, língua. Haram, má. Língua má ou popularmente língua maldita. É aquela que gosta de fofoca, falar mal dos outros, colocar um contra o outro, né? A maledicência, a animosidade, né? E coisas negativas relacionadas a isto que vem recheada com inveja, ciúmes, raiva, ódio e assim sucessivamente. Então uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rafzichain é para trazer a nós realmente uma conexão com os mandamentos divinos, para que nós possamos de fato, né? Como recebemos a Hacerit Hadbrot, os dez ditos popularmente conhecidos como os dez mandamentos, para que nós possamos realmente nessa harmonia com os mandamentos divinos, nós possamos aí honrar e amar a Deus, honrar e amar o próximo. Nesse sentido, sempre estaremos conectados com Deus. E o nosso Rabino Rafzichain, ele traz para nós hoje a lição que diz, oportunidades perdidas. Vamos ver o que ele nos fala conosco. Você já analisou oportunidades perdidas na tua vida? Vamos ver se tem alguma coisa em conexão realmente com aquilo que o Rabino tem para nos ensinar hoje. Então ele diz assim, quando pensamos em nossa grande pobreza de estudo da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, e desempenho de outros mandamentos, ou seja, conhecimento e obediência de outros mandamentos, percebemos que não temos nada de que nos orgulharmos. Como disse, ou como dizem os nossos sábios, em Bereshit Irabá 1.6, no Talmud, assim eles nos falam, se careces de conhecimento, o que adquiriste? Ou seja, se tivermos um pouquinho de Torá e mandamentos em nosso crédito, uma reflexão honesta, uma meditação honesta, resultará na nossa percepção de que utilizamos apenas uma fração do potencial que Deus nos concedeu. Ou seja, dentro desse aspecto, Deus nos concedeu 100% de potencial. E aí então vem aquela reflexão honesta. Desses 100% de potência que Deus te concedeu, quantos por cento você tem usado desse potencial no seu 100%? Deus nunca dá nada pela metade. Deus também nunca dá as coisas por pedaço, porque ele também não é açougueiro. Ele também não é um matemático frio, ok? Ele é Deus, ele é o pai das misericórdias, e ele sabe muito bem o que ele deu para cada ser humano. Portanto, nessa reflexão, quantos por cento você tem usado desse potencial que Deus te concedeu, nos concedeu? Então, toda alma que desce para este mundo é uma emissária de Hashem, do Eterno, a quem foi concedida a missão de aperfeiçoar a sua alma de acordo com as capacidades que Deus lhe concedeu. Então, ele lhe foi concedido, esse intelecto, lhe foi concedido por Hashem, para que pudesse cumprir o seu objetivo singular neste mundo. Portanto, temos de pensar como utilizamos nossas aptidões natas que Deus nos concedeu e que nos dedicamos a cada dia, e quanto tempo valioso desperdiçamos com outras coisas, e não com o potencial que Deus nos concedeu. Talvez, um homem de intelecto superior tenha utilizado apenas uma pequena fração de suas capacidades. Como tal, ele não tem nada do que se orgulhar. Então, oportunidades perdidas que o nosso Rabino, Raph Tzihai, está trazendo para nós aqui, é exatamente o que? Que Deus nos deu um potencial. Então, esse potencial de intelecto, conhecimento, sabedoria, etc. e tal, nós temos que ver assim, Deus nos deu 100% desse potencial. Do 100% do potencial, quantos por cento eu estou usando? Porque Deus colocou cada um de nós aqui para cumprirmos uma missão. E a missão suprema que nós temos é transformar esse mundo para ser o lar de Deus, a casa de Deus. É para trazermos mais luz e santidade para este mundo. Como estamos usando esse potencial do nosso intelecto? Estamos usando para o bem ou para o mal? Estamos usando para o bem do próximo ou para proveito próprio? Nós estamos utilizando esse potencial intelecto realmente de forma honesta? Ou nós nos corrompemos pelas questões adversas que nos cercam nesta vida do dia a dia? Portanto, oportunidades perdidas é isso que vai pesar contra nós no dia do ajuste de contas. Então, por isso, vamos cumprir nossa missão? E a nossa missão suprema é transformar esse mundo para ser o lar de Deus, a moradia de Deus. Trazendo mais luz e mais santidade. Através do quê? Estudos da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia e obediência aos mandamentos divinos. Seja forte, seja luz, seja de fato inteligente e use cada vez mais o potencial que Deus te concedeu. Shalom, shalom. Até amanhã.